Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu acredito que vocês já leram o título do vídeo e infelizmente é isso aí eu tive uma perda, eu perdi o meu bebê e eu vim aqui conversar com vocês, abriu o coração tá? Tem muitas pessoas que ainda não sabem, na verdade eu acredito que quase ninguém sabe porque eu fugi das redes sociais eu desativei o Facebook, desativei o Instagram quase ativei meu WhatsApp porque foi dias difíceis para mim mas a vida não pode parar e mais do que nunca eu entendi o significado da vida e diferente de outras vezes, quando eu enfrentava um problema eu achava que era o fim, eu queria morrer eu desejava que eu morresse, minha morte eu falei não tudo tem um porquê e eu não entendo agora o real motivo de ter acontecido mas eu acredito que Deus tem um porquê e eu vou entender e do mesmo jeito que eu postei um vídeo um dia falando que eu estive grávida e eu estou vindo aqui falar que eu perdi eu acredito que sei lá, daqui a um tempo eu vou vir postar de novo pra vocês que eu estou grávida porque mais do que nunca no meu coração cresceu a vontade de ser mãe porque pra quem não me conhece ou pra quem me conhece também sabe que é verdade eu sempre falava que eu não queria ser mãe depois de um tempo comecei a falar que eu não seria mãe tão cedo mas quem sabe da nossa vida é Deus eu acredito em Deus se você não acredita em Deus descobri que estava grávida no sábado à noite pra mim fazer o de sangue seria só na segunda-feira imagina a minha agonia eu fiz de farmácia e fiquei meu Deus do céu e uma amiga minha que estava comigo quando eu fiz o exame comprei o exame de farmácia ela falou compra mais um eu falei ah será e acabei indo e comprei fiz e daí também deu positivo só que eu queria fazer o de sangue pra ter certeza porque é o que eu confiava pra mim fui na segunda-feira de manhã cedo fazer e peguei e deu positivo fiquei feliz não chorei ali no de sangue que pra mim é o verdadeiro eu chorei no primeiro que fiz no sábado no de farmácia chorei mas eu não fiquei triste eu fiquei simplesmente chocada fiquei tipo meu Deus porque antes de eu engravidar um tempo atrás eu nunca falei pra ninguém mas dentro de mim eu falava assim eu acho que eu não posso ser mãe descobri que eu estava grávida fiquei feliz peguei e contei pro meu marido fiz uma surpresa contei pra nossa família compartilhei no Youtube tem um vídeo só que eu bloqueei o vídeo mas eu vou desbloquear novamente pras pessoas verem porque quando eu bloqueei eu estava muito triste eu estava querendo fugir do mundo eu queria sabe simplesmente sumir eu não queria ver ninguém pra que ninguém me perguntasse eu desativei redes sociais pensei em até desativar o Whats porque eu acredito que seja a dor mais triste da vida de uma pessoa da vida de uma mulher da vida de uma família por mais que não foi planejado depois que você descobre ali que você vê o positivo que você vê você já se sente mãe e a cabeça muda pelo menos a minha eu vejo que muitas coisas mudou antes quando eu passava por alguma coisa difícil que eu passei por várias coisas na minha vida eu não estava bem realmente não estava bem e as vezes muitas pessoas as vezes até eu mesmo simples coisas você falava assim eu não quero mais viver você simplesmente falava que não queria você se achava ali dentro de si eu falo por mim tá que você não quer viver você se acha o fim do mundo mas depois que eu descobri minha gravidez mais do que nunca eu quis sabe viver porque eu descobri o verdadeiro sentido da vida é e eu estava tendo uma vida de grávida normal não fazendo muito esforço não andando de moto fui proibida é deixei de fazer várias coisas não pensava só em mim eu pensava em não beber eu eu já me via mãe meus nove meses com a barriga eu já não via a hora que a barriga crescesse mal desculpe a gravidez eu já queria que crescesse eu já estava com planos e todos esses meus planos eu não pensava só em mim no meu próximo ali tipo minha mãe ou no meu marido entendeu eu pensava primeiramente no meu bebê eu pensava nele foi pouco tempo e eu aprendi a amar eu aprendi a não me importar só comigo não ser só egoísta eu era muito em certas coisas e eu estava feliz eu não era uma mamãe que ficava conversando muito com a barriga tipo mesmo porque eu não via barriga de grávida eu via gordurinhas mas teve algumas vezes sim que eu conversei com a minha barriga eu passava a mão direto era costume eu já estava com a mão na barriga eu estava sentada eu estava deitada eu estava falando com alguém qualquer coisa que eu estivesse fazendo eu estava com a mão na barriga você já cria ali sabe uma conexão um amor e meu marido não tinha escutado ainda o coração eu já tinha escutado porque eu tinha eu tive um sangramento e fui para o médico e lá fizeram uma ultrassom não tinha descolamento de placenta não tinha nada escutei o coração fiquei muito feliz chorei minha mãe estava comigo meu Deus do céu foi lindo de ver aquele negocinho assim que eu nem vi o médico que colocou na ultrassom lá e falou que ele estava era um tamanzinho de feijão 4 milímetros 5 milímetros batendo o coração eu pude ver como Deus é perfeito que Deus faz sabe e por mais que a gente não entenda agora porque da perda eu pude entender um verdadeiro amor sabe porque eu estava passando por um momento tão difícil que eu não tinha alegria pra nada e eu ainda falo que Deus colocou aquilo dali pra tirar aquela tristeza e pra colocar assim você ainda vai ser feliz ainda vai 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 assim dentro de você sabe e eu acredito que agora eu não entenda o motivo que eu perdi mas ainda vou entender e por mais que foi pouco tempo meu coração vai ser eterno então foi que eu tinha sangramentos frequentes na verdade não chegava a ser sangramento sangramento era coisa mínima primeira vez foi tipo fui no banheiro fazer xixi daí eu vi aquele negócio fiquei assustada fui pro médico fiz outra som meu marido não pôde ir tudo bem daí naquela semana eu acho que não tive sangramento na outra semana eu tive um pouquinho de sangramento também só que não chegava a ser um sangue vivo um sangue puro era tipo igual eu me explico gente vou ser bem objetiva aqui pra vocês entenderem sabe quando tem catarro no seu nariz era tipo isso só que era mínimo sangue e mínimo uma coisinha transparente igual o catarro tem aquele negócio transparente aquele negócio amarelo era tipo aquilo era isso me preocupei me preocupei eu ia nos médicos e falava não é normal é anidação tudo bem passou teve uns dias que não tive sangramento e foi lindo depois uma semana eu tive no banheiro de novo fui fazer xixi e vi que tinha um pouco de sangramento só que eram tanto assim mais ou menos deixa eu ver tanto assim sangue mesmo puro não tinha nada dessa vez foi a vez que eu mais me preocupei e eu falei gente se tiver mais sangramento eu vou ao médico isso foi numa segunda-feira na terça-feira eu não me lembro se eu tive sangramento mas eu sei que eu fui ao médico porque eu fiquei preocupada fui ao médico e eu lembro que a doutora que me atendeu maravilhosa maravilhosa ela falou não, não é normal tal você tem que ir no médico fui num hospital da minha cidade e lá a mulher falou que tava tudo bem que não tinha o que fazer e fui pra um outro médico ela me encaminhou com outro médico pra fazer o tração cheguei lá o médico falou que não era nada tá bom tava normal era normal né e até porque eles falavam assim você tem que se preocupar se o sangramento for muito cores vivas descer pela sua perna doer e não era o que acontecia comigo não era sangramento forte não era sangramento vivos e não doía minha barriga não era fiquei tranquila parou de sangrar mas eu ainda tinha ânsia de vômito que pra mim eu falava eu tô grávida por causa que eu tô tendo ânsia de vômito eu não me sinto bem com cheiros e eu estava enjoada e tudo bem na outra semana eu tinha outra ação foi aonde que eu tive a pior notícia meu marido ia escutar pela primeira vez o coração a gente foi bem animada eu estava até fazendo um vlog pra postar o primeiro dia que meu marido escutou o coração cheguei lá e tive notícia que o meu bebê não tinha batimentos cardíacos no momento que o médico disse eu simplesmente parei e fiquei olhando pra aquela tela de ultrassol porque lá antes dele falar que estavam batimentos cardíacos ele falou assim aqui tá a cabeça aqui tá tal aqui tá tal aqui tá tal ele tá de ponta cabeça ele tá de tantos centímetros blá 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 aquelas coisas não estou escutando o coração isso pela barriga né foi a outra ele falou olha mas calma vou fazer por baixo quem sabe porque é 100% que dá certo olha eu tô vendo isso isso e isso e aquilo o coração não tô vendo pra lá antes disso mas ficou muito quieto ficou olhando 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 olha não tô vendo o batimento depois eu simplesmente parei ficando pra aquela ultrassol eu vi meu bebê lá e fiquei assim eu não tive reação porque eu fiquei eu tive um aborto porque até então eu não sabia o aborto retido né que é o meu caso tive um aborto mas como assim não senti dor não teve sangramento o que tá acontecendo eu peguei e saí entrei no carro e desabei ali eu dei uma de louca falei não tá errado esse médico errou ele não sabe o que tá falando meu neném tá bem ele tá bem eu não aceitei eu não aceitava vamos pra outro médico eu quero ir pra outro médico fazer outra ultrassol tá errado esse médico tá louco vamos nós pra outra ultrassol de começo outro doutor de outra ultrassol de outra clínica apoiou e fez o barulho mas eu não sei o que que era não sei se era um aparelho sei lá eu sei que fez o barulho e daí foi mexendo de começo ele falou não tá tudo certo vamos escutar fez o barulho só que não era nada né ele foi ficando calado o sorriso dele foi desaparecendo encostou o negócio olha mãe ele já chamou gente de mãe infelizmente realmente tá sem batimento cardíaco eu não chorei na hora e eu ainda não acreditava eu e ele falou olha não desiste porque a coisa que os médicos falam pra você não desiste você é novo você vai ter filhos você ainda vai conseguir amém em nome de Jesus amém fomos embora e comecei a não querer ver ninguém a não querer comer a só chorar e tá na cama e me perguntar o que eu fiz de errado o que que eu fiz de errado hoje eu entendo sabe que tipo tudo tem que acontecer mas de momento ali é um desespero é uma tristeza sabe e pra mim o mundo ali desabou desabou e eu chorava e meu marido calma amor calma amor me abraçava minha mãe minhas irmãs gente eu falo é dor horrível você pode perder um cachorro que você ama que foi o que aconteceu comigo em novembro perdi minha cachorra que eu amava tinha 14 anos com ela perdi minha tartaruga você pode perder o que for da vida nada se compara a perder o bebê ele não precisou não precisou de deixar de ser um embrião pra se tornar o meu amor você se sente mãe a partir do positivo sabe eu já tava fazendo planos eu já tava vendo que certas coisas não dariam certo pra mim não daria certo pra ele e eu tava vendo eu falo ele em questão do bebê porque não sei o que que era ainda eu via que tudo tinha que dar certo pra ele eu já fazia planos pro chá revelação pro chá de bebê eu já via quarto eu já via nomes significados realmente meu mundo desabou teve vezes deu a acordar de madrugada duas horas e dormir depois das seis e meia sete horas já tanto que eu chorava mas nenhum momento eu falei assim a culpa é de Deus em nenhum momento eu me perguntava pra mim o que eu fiz de errado eu achava que a culpa era minha sabe porque quando eu estava grávida já e eu não sabia eu pulava eu dançava fazia um monte de coisa que não era coisa que uma grávida tem que fazer quando eu descobri eu tomei cuidado total deixei de fazer muitas coisas e por isso que eu me perguntava será que eu errei em um mínimo detalhe eu me perguntava e eu me apeguei muito em Deus nesse tempo eu falo que tudo tem um propósito porque porque eu me apeguei mais em Deus comecei a orar mais comecei a escutar louvor mais coisas que eu não fazia muito tempo eu comecei tipo a falar Deus eu não entendo seus propósitos eu entendo eu entrego a ti o meu coração eu entrego a ti a minha minha barriga meu útero eu não sei eu entrego a ti o meu ventre pra uma próxima gestação que seja abençoada que esteja nas mãos do Senhor porque quando eu descobri a primeira coisa que eu falei a partir do momento que eu descobri eu falei antes de eu ser neném ser meu é teu sabe e eu tô chorando pra caramba e eu choro quem me conhece sabe eu sou uma chorona mas se passou os dias eu fui melhorando tinha dias que eu estava bem e do nada eu chorava chorava eu saia de perto eu não entendia porque eu estava chorando tanto sendo que eu já entendia o porquê mas é porque você pensa assim né era pra estar aqui era pra o barrigo estar crescendo mas a gente acaba entendendo e eu tô bem é que o fato de eu falar dói ainda sabe mas eu quero dizer que se alguém tá passando por isso você não tá sozinha eu achava que eu estava sozinha depois que eu comecei a ir médicos eles falavam que é muito normal tem quantos por cento lá comprovado que acontece isso na primeira gestação comecei a ir médicos eu vi que eu não era única e eu fiz a curetagem só que eu quero falar isso num outro vídeo sobre isso e eu fiz e tá tudo bem passa gente sabe vai 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 me marcar pro resto da vida não aconteceu como eu estava planejando mas eu acredito em Deus que ele tem tudo um porquê e e que a gente se pega pensando que seria menino menina se seria um nariz coxinho igual o meu se teria olhos verdes igual o meu se teria cílios grandes igual o do pai se seria branco muito branco igual o pai a gente se pega pensando mas a gente não pode perder a fé e a esperança e eu sinto que Deus fala comigo no meu coração sabe porque as vezes uma pessoa quando descobre uma coisa como essa simplesmente fala não quero ser mãe de momento eu falei não vou ser mãe mais por enquanto não quero mas depois de um tempo começou a vir no meu coração calma calma eu estou contigo não te deixarei esse louvor falou muito comigo sabe que eu achei do J não vou cantar porque é misericórdia mas simplesmente eu comecei a me unir mais a Deus e a entender que não era o momento que não é o momento e que vai ter momento ainda que do mesmo jeito que eu vim contar pra vocês que eu estava grávida que eu estou contando que eu perdi meu bebê eu ainda vou vim falar que eu estou grávida novamente não sei quando não sei mas primeiro eu quero estar bem comigo mesmo por inteiro eu quero estar com a minha saúde em dia porque o médico disse que o meu caso foi de tiróide estava com a tiróide muito alta hipotireoidismo acho que é o nome se eu não me engano e é isso gente eu quero estar recuperada pra não ter que passar pelas mesmas dores novamente e eu acredito que Deus me mostrou o verdadeiro significado do amor em pouco tempo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso beijos não deixe de se inscrever aqui no canal dê joinha e é isso tchau